A gente, no último lance, porque a produção aqui da TNT Esporte, toda ela, não importa qual é o programa, mas toda tem o mesmo DNA. A mesma busca, que é... Modos operandi é igual. Mesmo modos operandi. Fazer quem bota a cara aqui virar meme. É o objetivo de toda a produção. Seu Túlio Ligeiro, seu Urso, seu Brandon D2, e vai falando aí. Eu não. Mário Grilo, vai falando todo mundo. Seu André Pseudo, todos eles, é o objetivo desses vagabundos todos. É fazer a gente virar meme. Aí botaram um domingo lá. Domingo não, foi sábado. Um último lance depois do Arsenal e Chelsea. Quem eram os favoritos pra... Cinco favoritos pra Champions. Aí estávamos eu, Pretzel e André Renner. Aí a gente decidiu assim, nem foi ou não os meus, tá? Foi a votação. City em primeiro, Liverpool em segundo, Real em terceiro, PSG em quarto, Bayern em quinto, tá? Aí eu virei e falei, é uma coisa que eu acho mesmo. Eu falei, cara, a gente nesse exercício aqui, em julho de 2022, a gente não vai botar o Barcelona entre os cinco. Você hoje, você olha e você fala, não, o Barcelona não é favorito pra ganhar. Mas o Barcelona pode estar com força pra brigar forte em fevereiro, quando vai começar o mata-mata. O time do Barcelona tem muita condição de evoluir. Sim. Muita condição de encaixar. Então, hoje, você olha hoje, a foto hoje, você não... Acho que só o torcedor, só o Marcelo Beckler vai botar o Barcelona entre os cinco. Acho que o Marcelo Beckler é o que menos coloca. Não, é mais crítico que ele, é impossível. Então, assim, o torcedor vai botar. Agora, pra fevereiro, quando começar o mata-mata, o Barcelona pode estar em chance de brigar. Porque, pô, é um senhor time, cara. É um senhor time. Tá acertando o time. Pode chegar... Isso que eu ia falar. Pode chegar o Koundé ainda. Então, inclusive, quando terminou a última Champions, já mandaram pra gente, a produção, né? Pô, pra dar o favorito e a decepção. A decepção eu coloquei o Barcelona, só que ele não tinha contratado essa caralhada de dentro. Ou seja, eu já tô meio no cu. Aí, o que que acontece? Aí, boto lá, depois, minha caroça lá, falando que a decepção é o Barcelona, aí vem vagabundo. Olha como o seu otário. A cara já não ajuda, né? Pois é. Olha como o seu não entende nada de futebol, como o seu maranto. E aí, eu tenho que fazer o quê? Sentar no milho. Porra, aí não tem o que fazer, pô. Cara da produção, tudo vagabundo, né, Veltro? É, eu sou vagabundo. É. Eu vou falar, não, cara, eu sou produção ainda, então. Não, senhor. Não, senhor. O senhor já mudou o centro de custo. O senhor não é mais produção, não. Eu sei. Pode falar, então. Tá liberado? Pode. Então, agora, tem que jogar do nosso lado, cara. Vagabundos todos. Todos eles. Traíra, canalha. O Veltro tinha começado, ó. Eu era um vagabundo, mas agora não sou mais. Mas tá bom. Isso da música, não era? Eu era vagabundo. Não tem uma música, não sei. Vagabundo. Ah, não. Vivia, droga. Grande show satanço.